Eu queria que a gente começasse falando sobre o porquê que é tão importante a gente traçar plano, as empresas traçarem planos em prol da diversidade. Obrigada pela pergunta. Bom, quando a gente pensa que a gente está passando por uma nova era, eu comecei a estudar tecnologia há mais de 25 anos, e quando veio a tecnologia no sentido de provedores gratuitos, isso também permitiu que as pessoas tivessem acesso a mais informações e também tivessem voz. Então, a partir disso, na minha concepção, trabalhando na diversidade, trabalhando em ONGs, trabalhando com tecnologia, eu percebi que as pessoas começaram a ampliar o seu conhecimento, não só sobre si, mas tudo que acontecia no seu meio. Quando a gente pensa que quando uma empresa investe em mulher, investe em preto, investe em cultura, quando se fala de mulher, ela aumenta aí 24, 25% do seu valor financeiro. E quando falar da questão racial, 35%, nós estamos falando que quando você consegue trazer para dentro da sua companhia pessoas diversas, culturas diferentes, visões diferentes, lugares de partidas diferentes, religiões diferentes, você minimamente é mais criativo e mais inovador. Você sendo mais criativo e inovador, você vai representar quem está fora da sua empresa, né? Então, a gente fala da questão da demografia, você vai estar representando quem está fora da sua empresa, logo você vai conseguir criar novos produtos e serviços que atendam essa população. Não só isso, né? É o certo a ser feito. Se você tem aí 56% da população que é negra, 52% da população que é mulher, 23 milhões da população que são pessoas, que são PCDs. E você tem aí 13% de LGBTQI, essas pessoas precisam estar inseridas nesse ambiente. E quando a gente pensa que em 2060 nós teremos mais pessoas acima de 60 anos do que crianças de 9 anos, esses dados por si só já demonstram a importância de você ter diversidade e muito mais que isso, se manter no mercado. Quando a gente pensa aí em qualidade, produtividade, pensa em tecnologia, um outro dado que é importante, que até 2025, né? Nós teremos aí 420 mil vagas de tecnologia disponível e a cada ano nós só formamos 42 mil pessoas, que nem todas elas vão para a área de tecnologia. O que isso quer dizer? Se a maioria das empresas estão sendo criadas, estão sendo criadas abaixo da tecnologia, se você não trazer diversidade, pode ser que você que você não consiga fazer com que a sua empresa se mantenha no mercado por falta de talentos ou mão de obra. Então, a diversidade ela é estratégica, né? Se a gente fala que pessoas compõem organizações de sucesso e toda essa história, né? Que as pessoas são o ativo mais importante e as pessoas que... A diversidade das pessoas faz com que a gente consiga ter esse combustível para inovação, a diversidade passa a ser um fator estratégico competitivo das empresas, né? A diversidade das pessoas, né?